Não sei mais quanto tempo Já se perdeu por não saber se escutar Mas quando não há mais nada a ser dito Só o silêncio não vai ajudar Não quero mais te ver chorando Por tudo aquilo que eu já fiz E não é que eu não te ame mais Só que não dá mais pra ficar Não sei mais se ainda dá tempo Para poder recomeçar Talvez não haja nenhum sentido Em insistir no que não dá pra mudar Não quero mais te ver chorando Por tudo aquilo que eu já fiz Não é que eu não te ame mais Não, 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 não Só que não dá mais pra ficar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Por tudo aquilo que eu já fiz Não é que eu não te ame mais Não, 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 não Só que não dá mais pra ficar Oh, não, 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 não Oh, não, 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 não Não dá mais pra ficar Uh, não dá mais pra ficar Não, 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 não Música 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 Música